A gente tenha tranquilizado todos vocês, vamos trabalhar, essa semana a gente encerra, começa amanhã, domingo, com trabalho aqui no Ministério da Saúde e vamos ver se a gente consegue fazer um plano mínimo que compatibilize saúde e economia. Esse é o nosso trabalho de final de semana junto com a equipe econômica. Como ir, como voltar, o que funciona, o que é essencial, o que pode rodar a economia. O presidente está certíssimo quando ele fala a crise econômica vai matar as pessoas, as pessoas não aguentarão a fome. Está certíssimo e nós somos 100% engajados em achar a solução junto com a equipe da economia. Eu acho que a gente tem uma fórmula já trabalhada, eu coloquei ela em discussão, nós estamos discutindo com os secretários, vamos aumentar, vamos melhorar e acho que precisa de um grande pacto em torno dela para que a gente possa sair do outro lado. Alguma coisa a acrescentar, Wanderson, Gabardo?